Olá, tudo bom? Eu já trouxe para você uma receita deliciosa para o seu lanche da tarde, para o seu café da manhã. Essa minha receita não tem farinha de trigo, não tem glúten, não tem leite, então ela é super legal para os alérgicos também. E não tem açúcar, gente, é barata, rápida, é uma delícia, fica até o final que você não vai querer perder. Se você adora receita fácil, rápida e saudável, você vai amar o canal, então aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho, de novo, todos os rios, se vai amar, com certeza, aproveita também na polinha lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. E é o mesmo nome aqui do canal, a roupa nutricionista, é Patrícia Leite também. Se você adora essas receitas para o café da manhã, para o lanche da tarde, já deixa a sua curtida, que eu venho e faço umas receitas assim, que quebram um galho no dia a dia, não é? E me conta, normalmente, se você costuma consumir alimentos com leite, com açúcar, ou não no dia a dia, porque, sabendo dessa informação, eu posso preparar mais receitas aqui para você, sabendo, de repente, que você não consome leite, ou não consome açúcar, não é? Eu posso buscar mais receitas diferentes para trazer. Vamos começar, então, o primeiro ingrediente aqui é o ovo. E lembre que os ingredientes, a quantidade de formação nutricional, vão ficar aqui embaixo na descrição, como sempre, está bom? Vamos misturar esse ovo aqui, a gema, com a clara, para ficar bem homogêneo. Lembre que eu tenho um vídeo aqui no canal falando que acontece, você comeu todos os dias, o vomatonon, o colesterol, não é? Isso aqui fica aqui embaixo na descrição, como sempre. Vou acrescentar aqui também o óleo de coco, que vai ser minha opção de gordura para essa nossa receita. Eu já gosto de colocar os temperos nessa parte líquida aqui, fica mais fácil. Então, vou botar um pouquinho de canela aqui e baunilha. Isso acaba sendo opcional, você não necessariamente precisa colocar, se você não tiver aí na sua casa. Mas, se você tiver, coloca, porque vai dar uma temperada especial aqui na nossa receitinha e vai trazer mais... Vai puxar mais um doce, não é? Porque como não vai açúcar adoçante nessa receita, tudo que a gente puder temperar para adoçar mais, naturalmente, vai ficar melhor. Então, agora eu vou acrescentar aqui a farinha de aveia, vou dar uma misturada boa aqui para homogenizar. Lembre que a aveia tem fibras, tem beta-glucana, que diminui o colesterol, ela é rica em proteínas, então é uma opção muito interessante para a gente acrescentar mais no nosso dia a dia. Já misturei a aveia aqui, deixa eu só dar uma... Trocar aqui esse meu fuê pela espátula, porque agora eu vou acrescentar os flocos de aveia para dar uma textura mais crocante. Botei aveia de duas formas aqui, então, ah, Patrícia, tem que comprar duas aveias diferentes? Não necessariamente, se você quiser comprar só os flocos de aveia e depois bater uma parte no liquidificador até virar farinha e dividir, pode ser também, porque assim a textura vai ficar mais interessante e eu acho que fica super legal. Mas também, se você quiser usar só farinha ou só os flocos, faz aí do seu jeito que você preferir. Agora, eu vou botar por último aqui o fermento de bolo e vou misturar bem isso aqui, até ficar mais homogêneo, mas assim, você já percebeu que essa massinha não é uma massa muito líquida, não é? Ela é uma massa quase como se fosse uma farofa, não chega a ser uma farofinha mesmo, mas ela fica uma massa mais consistente, e é isso mesmo que ainda faltam outros ingredientes aqui que vão trazer mais umidade. Mas deixa eu misturar bem isso aqui, espera aí. Olha, então já fiz essa nossa farofinha molhada aqui e talvez vocês estejam pensando, Patrícia, tudo bem que você botou canela, botou baunilha, mas elas vão fazer milagre, não é? O que que vai adoçar mesmo essa receita? Então, vou botar agora as nossas frutas. Eu peguei a maçã e piquei bem miudinha, dá para você ver aqui, não é? E mantive a casca. A maçã tem uma característica bem interessante que, além de ser super docinha, quando a gente leva no forno, ela vai soltar um líquido dela e vai fazer uma textura mais de massa essa receita. E também, de forma opcional, vou botar a mais aqui, um pouco de passas. Eu gosto sempre, vou mostrar para você aqui, de picar as passas em pedaços menores, está vendo? Porque aí, rende mais as passas e a gente não precisa usar tantas passas assim. E claro também que as passas acabam sendo optativas, não é? Se você quiser substituir as passas, por exemplo, por nozes, por amendoim, por castanha, pode ser. Então, deixa eu misturar bem isso aqui, porque como eu falei, é tipo uma farofinha. Então eu vou separando, assim, com a espátula e misturando, aí eu já volto para te mostrar como é que ficou, espera aí. Bom, então terminei aqui de misturar e fica assim mesmo, mais seco, não é? Como eu falei. Peguei aqui a minha forma, eu botei esse papel vegetal e muntei com um pouquinho de óleo de coco, só para garantir que não vai soltar nada aqui. Vou colocar esse nosso preparado aqui, levar para assar. Num forno a 180 graus, na volta eu vou te mostrar como ficou. Mas antes de levar, vou te mostrar aqui que a gente vai ter que ir abaixando para ela formar, como se fosse essa massinha mesmo, não é? Então vou te mostrar aqui. Deixa eu só raspar bem aqui, como eu seguro com essa outra mão, para ficar aqui na câmera, às vezes eu não tenho tanto jeito, não é? Com essa mão aqui. Mas, olha, a gente vai... Deixa eu pegar uma outra colher aqui, que eu já tinha até usado ela para mexer melhor aqui a nossa massa. A gente vai dar uma pressionada assim. E aí, depois que eu tiver abaixado isso e nivelado, eu vou levar para assar. Como eu falei, essa maçã vai soltar a água, vai cozinhar, vai amolecer e vai formar a massa lá no forno. Então, na volta eu te mostro como ficou essa delícia. Espera aí. Gente, só 20 minutinhos para essa delícia ficar pronta. Estou doida para provar um pedacinho. Vem aqui que eu vou cortar. Olha, gente, vou cortar um pedacinho agora, então, dessa nossa delícia. Faz aí na sua casa, que você vai adorar com certeza. Deixa eu pegar aqui um outro pedacinho aqui. Vou cortar um pedaço bem generoso para a gente experimentar. Faz aí que você vai amar. Olha isso, gente. Hum, saindo até fumacinha. Olha que delícia. Me conta aqui embaixo, então, o que que você vai colocar? Passas, castanhas? Eu vou adorar ver o seu comentário. Dá uma curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilhe quem vai gostar, quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. E agora sim... Hum... Gente... Hum... Ficou maravilhoso. Está docinho na medida certa. Faz aí que todo mundo vai adorar. As crianças, todo mundo... Você vai amar. Faz aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.